Boa tarde, boa tarde Rapaz, se as muriçocinhas Não conta ainda, tá, Desinei? A gente vai conversar ainda e depois eu vou começar a falar do seu adorzinho Vamos passar a roupa? Ó, ontem eu fui pras muriçoquinhas Eu vim, rapaz Você é na expectativa de seu menino fazer o auê com a espuma Quem fez a festa foi eu Eu não tenho coluna mais, não tenho estrutura mais pra estar andando, tá? E o engraçado é que o menino quando chegou em casa ele achou ruim porque queria mais Queria brincar Porque pra criança é uma boa festa, né? Mas vamos lá, antes de falar, rapidão Tu falou de moda, né? Ponchete e tal Essa moda eu já uso É ponchete não, menina, é pochete Gente, faça uma dica Ó, botou a camisa por cima, esconde a pochete aqui, entendeu? Faça o prato No seu caso a sua está com você o tempo inteiro, né? É, está comigo o dia inteiro Mas vamos lá, falar de promoção, falar de coisa boa Ferro de passar, gente Não pode fazer isso em casa, não Ontem teve muitos amassos, mas calma Com o meu filho, meu filho, eu abracei muito ele A camisa, calma, calma Mas tá namorando que eu vi no feed Olha só, pra não andar mais amassado Ferro de passar é da Septochiba Aí eu gosto desse aqui, ó Precinho especial Esse é o vapor, né? Esse é chique Tem como explicar rapidinho? Tem, claro Ó, ele vem com diversas... Você vai colocar água no recipiente E o máximo é aqui que tá marcado Não ultrapassa porque senão vai molhar toda a sua roupa E aqui ele tem várias funções Mais fraco, mais forte Por exemplo, uma roupa de linho Exige que ele esteja aqui nessa função Porque você vai conseguir dar um pouco mais de pressão aqui Vai molhar um pouco mais e você consegue desamassar melhor Então é muito legal o ferro que tem essas funções Porque você consegue desamassar roupas mais pesadas, entendeu? Eu pedi pra ela explicar porque realmente eu não sabia explicar Mas eu sei o preço, tá? Coloca na telinha hoje o preço do ferro de passar por apenas R$ 69,00 a vista E esse valor dividimos em até 10 vezes sem juros Ele é de cerâmica E eu tava disse, caramba, esse aqui eu não tava entendendo esse aqui É porque ele tem vapor extra, meu amor Bata, que é topar Arrasou, arrasou R$ 69,00 dividimos em até 10 vezes sem juros E o celular do Flulião Que é esse smartphone completo que você pode levar pra festa Ele tem câmera frontal, câmera traseira Acessa as redes sociais e com precinho bem acessível Coloca na telinha hoje por apenas No armazém Paraíba 10 parcelinhas R$ 299,00 R$ 299,00 dividimos em até 10 Sem juros de R$ 29,90 Arrasou, baratinho Ainda registra tudo o que tá rolando nas redes sociais Fiat Folia, na loja, no site Estamos esperando você Obrigado, viu? Beijo, meu amor Beijo Carlos Herrera Sempre me salvando aqui no Como Você Amo Chico Paraíba